Olá, iluminados! Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui com um friozinho de 19 graus em Campinas, no finalzinho do mês de maio de 2024. Estava aqui lendo uns textos aqui no site, fazendo algumas correções, e me deparei com um texto aqui do Dárcio, para a nossa reflexão de hoje. Não há culpas nem punições para sonhadores despertos. Ele escreveu esse texto em agosto de 2015. O Dárcio sempre enfatizou muito a questão da culpa, conforme ele escrevia os textos dele. E aquela questão que ele via dentro das religiões, principalmente na época em que ele foi muito pela família, pelo contexto, até da cidade muito católica. O barulhinho aqui é o microfone que eu estou usando. Então, aqui, uma cidade que era tradicionalmente muito católica. Enfim, ele sempre via, assistia aquelas missas, e ele não entendia como toda vez a pessoa ia para a missa, e no final da missa, e vamos todos, e Deus nos acompanha. Então, ele não entendia como todos os dias as pessoas precisavam sair guiadas, acompanhadas por Deus. Ele não entendia isso. Ele achava, assim, uma coisa absurda, no sentido espiritual. Sendo Deus, um Deus onipotente, onisciente e onipresente, ele está conosco aonde nós estivermos, independente de qualquer situação. E a questão da culpa é essa questão que é muito trabalhada nas religiões. Você tem culpa, somos pecadores, e por isso, por conta do pecado original de Adão e Eva, estaríamos, então, condenados a sermos pecadores para sempre, estar sempre pedindo perdão. Então, no texto dele, que eu vou deixar disponível aqui, a localização no site, para quem quiser se interessar, ele escreve aqui, não procurando efetivamente conhecer o reino de Deus, nem a natureza ilusória deste mundo, o que a humanidade fez? Foi encher o mundo de seitas, religiões e igrejas, para ali ficar a vida toda sem conhecer verdade nenhuma. O ensinamento absoluto parte da verdade conhecida. Deus é tudo e inexistem carnais para conhecê-la. Desse modo, a forma comum de pregação que enfatiza um mortal a ser anulado, descartado ou transcendido, perde espaço para a direta identificação do ser que somos com a verdade em si, com a verdade em si, ou seja, o próprio Deus, que está presente e evidenciado em cada filho como o eu que eu sou. Então é isso. Sempre relembrando, sempre colocando a nossa verdadeira unidade com o Pai, a nossa verdadeira natureza, a nossa única natureza espiritual, que é, somos um com o Pai. Agora, já não seremos, nós somos. Essa identificação que está escrita em vários, alguns lugares na Bíblia que aí tem algumas interpretações, mas enfim, temos lá Vós sois deuses. Está na lei e ali não pode ser mudada. Citação do Cristo, citação Eu e o Pai somos um. Então, essa unidade nos coloca nessa nessa liberdade, nessa ausência de culpa. Um filme que você está assistindo, você vê um criminoso fazendo alguma coisa. O ator que o fez, ele tem culpa? O ator? Não, não tem. Ele estava interpretando um papel naquele momento. Ele não tem culpa real do personagem que ele é, ainda que ele o faça muito bem, ele o interprete muito bem, o personagem, e nos convença de que ele é realmente mal. mas na realidade ele não é. Na realidade ele é um ator que está interpretando um papel. Nós somos atores aqui interpretando esse papel. Lógico, não é uma coisa simples, olha, é correlação, né, um filme com a vida real, aqui, essa vida dos bonecos que somos. essa realidade aqui é transitória. Estamos aqui por um tempo e sempre comentamos aqui a necessidade de vivermos bem esta vida. e não termos a culpa por ter termos feito coisas erradas porque todos erram aqui de uma forma ou de outra em algum grau nós erramos. nós não somos conhecedores de todas as verdades. Não tem como humanamente dominarmos todas as coisas. A metafísica nos dá aquilo que está além do físico que é a nossa verdade espiritual. Ah, então quer dizer que eu posso cometer crimes ser uma pessoa vil um ladrão um assassino um criminoso e está tudo bem. Como podemos encaixar isso no dia a dia? Eu acredito que essa verdade me liberta do peso do erro da condenação de ser julgado liberta mas acontece que não é só o libertar tem que haver uma mudança de atitude uma mudança real de atitude não errar mais não cometer as mesmas coisas se propor a fazer uma mudança íntima para você não para os outros verem eu não vou fazer uma mudança porque a minha esposa o meu companheiro enfim precisa ver eu estou parando de fazer esse muito comum eu parei de beber por causa da minha esposa então você não parou de beber de verdade porque você está fazendo isso por alguém e você está achando que está convencendo a alguém pode até ser uma motivação mas a verdade só cabe a você só cabe a nós é a nossa mudança nós temos que compreender enquanto humanos que qualquer mudança que fizermos será nossa vontade para termos uma vida aqui melhor uma vida aqui que nos coloca numa situação em que temos as dificuldades do dia a dia trabalhar acordar dormir cuidar dos filhos da família dos animais da empresa tudo isso faz parte do dia a dia do humano então essa vivência humana que nós estamos aqui vivendo ela precisa ser boa e quando nós tiramos a culpa desse contexto nos tornamos algo melhor nos tornamos algo muito maior porque deixamos de lado essa identificação com o errado com o culpado essa é a mudança que nós temos que compreender da culpa a eliminação dela quando nós entendermos isso essa identificação una porque isso nós somos um com o pai já mas quando o humano compreender um pouquinho dessa relação muitas coisas se abrirão se revelarão porque elas já estão lá então pode acontecer casos de melhoras de cura de uma vida mais equilibrada aqui pro boneco porque em Deus nós já estamos completos mas seria uma nulidade ficar aqui imaginando eu estou completo vou fazer mais nada minha vida ficar aqui esperando cair do céu não funciona assim a não ser que você tenha uma vida totalmente dedicada a isso se esconda dentro de uma caverna fique lá meditando até morrer não é isso nós estamos aqui no dia a dia precisamos viver as nossas vidas mas que elas sejam vidas leves que nós tenhamos leveza no coração e a culpa nos puxa para o terreno ela nos puxa para o mundano você olhar para uma pessoa e dizer que aquela pessoa olha aquela pessoa ali é culpada ela fez coisas terríveis ela merece castigo você está sendo puxado para o mundano se ela fez coisas erradas ela irá responder de uma forma ou de outra não compete a nós ou julgamento não compete a nossa própria lei nos dá as interpretações que podem ter acontecido A, B ou C não podemos nem dizer muitas vezes é condenado sem ter cometido crime muitas vezes não é condenado sem ter cometido crimes então não é uma coisa que se confie o que dá para confiar é a nossa verdade com o Pai e a nossa verdade é nós somos livres agora vamos viver bem vamos tirar a culpa de lado não errar mais para não ficarmos presos à ideia de restauração de recuperação que eu tenho que restaurar isso ou aquilo faça aquilo que ele precisa ser feito conforme a sua intenção a sua vontade eu fiz algo errado eu sinto que eu tenho que reparar repare mas não sinta-se culpado por ter feito errado errar está na nossa condição aqui enquanto bonecos humanos mas não sinta-se culpado por ter feito muitas coisas erramos vamos melhorar é isso aí pessoal obrigado comentem compartilhem deixem suas impressões é muito legal a gente ter essa troca porque me enriquece no sentido de entender um pouco o que as pessoas pensam enriquece a todos então sintam-se à vontade para comentar deixar suas dúvidas e na medida do possível eu vou respondendo aquilo que estiver ao meu alcance e mais uma vez obrigado pela presença de todos que estão aqui assistindo e até a próxima